Nesses dias em que me encontro no Egipto, estive a reler a história da civilização egípcia, os intrigantes acontecimentos dos faraós do século XIV a.C., em particular o do famoso faraó Amenhotep III, um dos mais poderosos e prósperos do Antigo Egipto, cuja fama foi ofuscada pelo seu filho Akhenaton, uma das figuras mais fascinantes e controversas da história egípcia, que sucedeu ao pai no trono. Akhenaton tornou-se famoso por ter introduzido, entre os primeiros na história registrada, o monoteísmo, forçando o abandono do culto politeísta tradicional para o novo culto centrado no deus Aton, o deus do Sol, representado pelo disco solar. Aton é o deus supremo, criador e compassivo que oferece a vida às suas criaturas através dos raios solares. Esta convulsão religiosa e civil introduzida por Akhenaton foi mais tarde remediada pelo seu filho Tutankhamen, originalmente conhecido como Tutankaten, que lhe sucedeu no trono aos 10 anos de idade. Mandou abandonar o culto do deus único Aton para restabelecer o culto dos deuses tradicionais e reconciliar assim a nação após a Revolução do Pai. O jovem faraó Tutankhamen, que morreu aos 19 anos, tornou-se famoso em 1922, quando foi descoberto seu túmulo no Vale dos Reis e encontrada sua célebre máscara funerária de ouro, conservada no Museu Egípcio do Cairo, e que se pode ver aqui na imagem atrás. As relações conflituosas entre o pai e o filho, como vimos, são muito antigas. Jesus também nos fala disso no Evangelho de hoje, sobre o pai, Enche Saco, que pede aos seus dois filhos para irem trabalhar na vinha, e recebe respostas contraditórias. Mais do que a parábola de um pai que tinha dois filhos, esta é a história, a parábola de dois filhos que tinham um pai. Um pai enche saco, porque o pai é o princípio da realidade, e é uma sorte ter um pai que enche o saco. O próprio Jesus teve momentos de conflito com os seus pais, quando, depois de ter sido encontrado no templo ao fim de três dias, e repreendido por eles, respondeu, Por que me procurais? Não sabeis que tenho de tratar dos assuntos do meu pai? Ou mais dramaticamente, quando grita na cruz, Meu pai, por que me abandonaste? Mesmo no nosso tempo, as histórias de conflitos entre gerações, especialmente entre pais e filhos, podem ser encontradas abundantemente nas notícias diárias, e também descritas na literatura, nas canções e na arte. Parece que a união profunda entre o pai e o filho só é possível após uma ruptura, que marca a emancipação do filho em relação ao pai. A partir desta libertação, a relação torna-se mais madura e verdadeira. Já não uma relação infantil e dependente, em que o filho não consegue sobreviver sozinho, mas uma relação entre pessoas livres. Só quando alguém se torna independente é que se torna capaz de amar, porque o amor não é totalmente livre se houver uma relação de submissão e de dependência. O primeiro filho da parábola de hoje vai trabalhar na vinha, não por obediência ao pai. De fato, lhe respondeu, Não, não quero. Irá trabalhar na vinha porque se aperceberá de que não há melhor coisa a fazer na vida do que trabalhar na vinha do pai, ou seja, gastar a própria vida pelos outros. O primeiro filho que desobedeceu ao pai tornou-se independente, adulto e, portanto, capaz de amar. O segundo filho, pelo contrário, é ainda uma criança, mas há de crescer. Não temos medo de rupturas saudáveis. Devemos ser felizes se formos amados por aqueles que são independentes e adultos e não por aqueles que não poderiam sustentar-se econômica ou psicologicamente sem nós. Por isso, a ruptura dos adolescentes e dos jovens em relação ao pai ou a Deus é bem-vinda. Se conduz à recuperação madura e adulta de uma nova e mais verdadeira relação com o pai e com Deus. Para concluir, entre os muitos deuses egípcios, havia a deusa Bastet, representada por uma figura com cabeça de gato, símbolo de proteção e de calor doméstico. Ainda hoje, há outros deuses nas nossas vidas, como o Papa Francisco reiterou recentemente. São os nossos gatos ou cães que temos em casa, em modo especial, no mundo ocidental, e que ocupam um espaço desproporcionado nas nossas vidas, nos nossos afectos. Não nos contentemos com o pseudo-afeto dos nossos queridos animais, que abanam a cauda ou ronronam para nós sempre que lhe damos um biscoito. Isso não é amor, mas dependência. Não há intencionalidade. Em vez disso, saibamos amar como pessoas livres e adultas as pessoas livres e adultas. O verdadeiro amor é o de alguém que pode livremente viver sem nós, mas que livremente não quer ficar sem nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto